Chegamos em Uni e viemos para lá no hotel Casa del Sal Rústico. Bom, são uma hora e sete minutos. Treze horas e sete minutos. Trocou os pneus da moto Rodrigo e agora estamos indo para Potosí. Cara, estou com frio da porra. Fico do caralho. Três mil novecentos e cinquenta metros. Três mil novecentos e cinquenta metros. A gente bateu um caquinho. FOTOSÍ! 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 Comprei-se com Coleman! E como este mar voilà! Mostra de valores ven crack, Estamos fora do queloneיעictions! Música É o enterro, cara É o enterro? É o enterro? Música Como a Super Tenerê tem um problema para dar partida de manhã quando está na altitude no frio, eu estou aqui em Potosi, aí providenciei duas cobertas para ela aqui e ver se amanhã vai funcionar. Tomara, se funcionar vamos para o Iune cedo. Estamos saindo aqui de Potosi, são 11 horas, muito frio de madrugada. A gente deixou para sair um pouco mais tarde para ver se a moto pegava, mas a moto não pegou. É um problema da Super Tenerê, não dá partida de manhã em locais muito frios e em altitude. Mas é só dar uma empurradinha, dar um tranco e pega. Aí durante o dia não tem problema não. E agora nós vamos para o Iune. Vamos nessa! Estou aqui na estrada para o Iune, muito frio, 4.030 metros de altitude, muito vento, muito frio. Uma estrada muito top. Olha isso! Caramba! O Rodrigo e o Eric ficaram para trás ali, devem ter parado para tirar foto. E eu parei aqui para vestir uma jaqueta por baixo da outra, porque está muito frio. Olha que doido! E tem sol! Vai entender! É isso, vamos lá! E aí E aí E aí E aí São 12h35 Esse é o primeiro vídeo Depois que a gente saiu de AutoZip, porque quando eu saí, depois que eu via, a bateria estava zerada. Aí eu parei aqui, já andamos 56km, está dando muito top. Fiz um vídeo pelo Iphone agora há pouco. E esse aqui é o trecho depois do vídeo. E o Erico mais um... O Rodrigo já passaram. Já deve estar longe lá. Ali está o Salar. Estamos chegando. Um frio danado, um vento danado. Mas estamos chegando. Show de bola. Faltam 15km para chegar em Uni. Bora que o Frei está pronto. Salar de Uni. E ali está o Uni. Uau! É grande, viu? Amanhã é nosso dia. Caminão. Faltam 7,6km. Estamos a 3.851 metros de altitude. É top. Chegamos em Uni. Chegamos em Uni. E viemos para lá no hotel. Casa de Sal Rústico. Olha a parede toda feita em sal, cara. Tijolo de sal. Que top. Olha. Olha que legal. Muito boa decoração. Muito boa decoração. Olha. Show. E não é caro, hein? Coisa de 30 dólares. 200 bolivianos dão uns 150 reais. Olha. Muito legal. Fica a dica, hein? E garagem. Aqui, olha. Com as motos. Olha. Bem fechadinha. Bacana. Tudo de sal. Agora, olha só o apartamento. Que loucura. Olha. Olha. Meu é o 5. Ó. Lindo. Muito bonito. Ó. Calefação. Olha. Duas camas. Só essa para mim já serviria. Ó. Decoração em sal. Que top, cara. Olha lá. Um cara bonito. Olha o banheiro. Também, ó. As pedrinhas. Vamos ver. Meu gargador. Ó. Olha que top. Bom. Faltou uma. Não tem perfeição, né? Faltou aqui um box. O chuleirinho deve ser bom. Olha só. Parece que é de sal também. Muito bom. Ó. Show de bola. Mano. Finalmente chegamos ao salar. Muito bonito isso aqui.